Bom dia, sou o Mauro, sou de Elencare, fui tirar o curso à Quant porque achei que o LSF é uma mais-valia, acho uma construção engraçada e muito inovadora. A formação vai-me ajudar bastante porque saí de lá muito esclarecido a nível de materiais e como montar, tinha muitas dúvidas e saí de lá bem esclarecido e com os projetos da Quant tudo é mais fácil. Surpreendeu-me bastante eu ter conhecido uma máquina de corte que não conhecia, que para cortar o ferro, uma circular, não sabia que havia só uma mesmo para aquele efeito e o que me surpreendeu ainda mais foi a facilidade em como se monta o LSF. E aprendi o LSF e conheci muitos fornecedores de revestimentos e acessórios e tenho que dar os parabéns à Quant e o formador, o Renato, uma pessoa espetacular também. Aproveitem este curso, bom dia! E aí